Tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez a gameplay vai ser um pouco diferente porque essa gameplay vai ser uma gameplay com uma proxy. E uma proxy é quando tu coloca uma carta para representar outra. Então nesse caso aqui eu estou colocando o Weather the Storm ou o Weber the Storm para representar o novo esquilo, o novo esquilo que é o Shatterstorm, que é basicamente o Weather the Storm, só que a diferença é que em vez de tu ganhar 3 de vida, tu faz um esquilo 1 barra 1. Então eu fiz uma lista aqui na live, eu estou inclusive ao vivo aqui neste domingo de noite e eu fiz uma lista aqui improvisada, eu utilizei como base também o artigo do Alex Zulman e ele mostrou o Storm que tinha em 2012, antes do Empty the Warrens ser banido Empty the Warrens e também o Grapeshot, serem banidos, além de outras cartas e deu para pegar uma base das listas de Storm. Eu fiz uma lista meio que no olho, eu já joguei uma partida contra o Gabriel Felipe e eu quero mostrar para vocês, também é Sorcery, o Shatterstorm é Sorcery enquanto o Weather é instantâneo, tem essa diferença também. Mas aqui quando eu fizer o Weber the Storm, eu estou representando o Shatterstorm na verdade. Então eu fiz essa lista assim de um cara que, no caso eu fiz antes, né, aqui na live de um cara que não estou tão acostumado a buildar Storm, mas a gente utilizou aquela base e é isso aí que a gente vai ver a partir de agora. Então a base de mana desse deck são 15 terrenos, né, além das Pétalas de Lotus que tu pode considerar na base de mana também. Claro, pessoal. Assim, pessoal, isso aqui é bem no olhômetro, dá para refinar a lista, dá para fazer muitas coisas, mas eu quero mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona, tá? De uma maneira um pouco mais didática. Claro, não é com os esquilos, mas é com o Weather the Storm e vocês vão entender que na gameplay vai dar para entender melhor. Mas a base de mana são 15 lentes e 4 Pétalas de Lotus. Normalmente em decks de Storm, você tem que ter duas coisas. Uma das coisas é draw, bastante draw, e outra coisa é bastante mana, bastante fast mana, né? Fast mana são cartas do tipo Ritual Sombrio, Pétala de Lotus, Rite of Flames, Pentadiprisme. Pentadiprisme é um artefato que entra com Sunburst, ele entra com dois marcadores, né? Um para cada tipo de cor que tu fez para castar ele, e tu pode remover um marcador para adicionar uma mana de qualquer cor. Então tu tem que ter fast mana nos Storms, para tu fazer várias mágicas no mesmo turno, e tu também tem que ter draw para tu não perder o gás. Então aqui nesse caso eu tenho Ponder, Preordem, Knight's Whisper e Faithless Looting para não perder o gás nesse deck. Outra coisa importante, pessoal, eu não estou... Essa gameplay vai ser sem sideboard, porque como é um teste inicial, só para mostrar como funciona o Storm, eu não estou utilizando sideboard, tá? Mas tem que ter bastante draw para tu não perder o gás. E outra coisa também... Ah, tem outras coisas, né? A mana Morphose funciona como um draw, e também funciona como uma correção de mana, e mais ou menos como um fast mana também, de certa forma. Também pode ser nesse sentido. E tu precisa também da forma de finalizar o jogo, né? No caso, é o Shatterstorm. Eu estou utilizando também uma ideia do Alex Zuman também, que é utilizar o First Day of Class para combinar com o Shatterstorm para dar ímpeto para os esquilos. Uma outra condição de vitória para esse deck é tu fazer um monte de esquilo, e tu vai lá e faz um Duras. Que daí tu vai lá e tira o Electricity, tira o Fire Cannonade da mão do oponente, e isso pode te ajudar. A base de mana eu estou usando dois terrenos que são bem bons, né? Eles entram naquela linha que eu estava falando para vocês, que é a questão da fast mana. Então, no caso, o Geotherma Crevice, ele entra virado e adiciona uma vermelha. Mas tu pode sacrificar ele para adicionar uma preta e uma verde. Então, isso acelera bastante na hora de combar, né? Na hora que tu for combar, tu sacrifica para ter bastante mana à tua disposição. E o Sulforvent adiciona uma preta, e tu pode fazer uma mana azul e vermelha. E essas manas aqui também, elas são das cores das mágicas do deck. Então, acaba ajudando também. Tudo acaba se ajudando. Na gameplay, vocês vão entender, né? Sem sideboard, mas eu joguei contra o Goblins Combo do Gabriel Felipe, que é um deck que não interage muito, é verdade. Mas, se... Claro, se o oponente interagir, tu vai talvez... Isso significa, às vezes, que tu vai ter mais tempo para fazer o setup, né? De terrenos e tal. Como ele era um deck mais combo, eu tive que combar relativamente rápido. Então, vamos ver como é que vão ser as partidas. e depois vocês dizem aí nos comentários o que vocês acharam, combinado? Então, é isso aí, pessoal. Também não se esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever, e digam se vocês gostaram aí da ideia de utilizar um proxy antes de sair a nova coleção. Abraço! Chama um aí. Tá, beleza. O Éder é o... É o Esquilota. Cara, dá para fazer até uma gameplay aqui, né? Postar amanhã no YouTube. Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar um pouco. Cara, eu vou equipar essa mão aqui. Eu nem sei... Eu nem sei o como que eu tenho que equipar ou não as mãos com esse deck. Sinceramente. Bom jogo. Eu acho que a gente pode refinar um pouco a lista e jogar assim, só que sem a carta. Será que dá para ir para o combo no próximo turno? Dá, né? Acho que dá. Isso aqui sacrifica para gerar uma preta e uma verde. Foda que eu não consigo fazer a mana vermelha aqui, né? porque eles estão atrapalhando mais do que ajudando. Qual que é o terreno que faz mana azul? Eu tenho que ver. Esse terreno que faz mana azul me interessa para esse deck. Ah, aqui eu consigo fazer quatro esquilos, mas é pouco, né? Tenho que fazer muito pouco esquilo. Cara, eu vou ter que fazer um pre-ordem aqui, um ponder, sei lá, qualquer coisa. Pode ser que eu estou gastando duas mágicas nessa brincadeira, né? Ritual. Deu ruim. Peraí. Passar. Ah, mano, eu fiz a azul spring, mas daí no sacrifício já era branca e preta. Branca e preta. Branca. Cara, que mana branca é muito cansada, né? Mas não tem nada para utilizar a mana branca. A mana branca é muito cansada. Deu um. Vem sec de lab. Cara, eu vou baixar aqui e vou passar o turno. Próximo turno eu vou combar, né? Que daí eu sacrifico aqui, faço o pre-ordem. Skirk? Pode combar aqui, não? Não pode. Ainda não. Pode, agora pode. Mas ele teria batido primeiro, né? Ele não teria batido primeiro se ele fosse combar. Sei lá. Matrona. Tá, ele comba no próximo turno. Meu Deus. Que pressão. Vou ter que matar agora. Então, vamos lá. A monomorfose é bom demais. Vou fazer a monomorfose aqui. Vou pegar aqui vermelho e verde. Vou fazer vermelho e azul. Eu não vou ter mana verde, né? Ah, escolhi vermelho já. Faz mana verde? Faz. Cara, eu queria fazer azul pra fazer dois pre-ordem. Vamos fazer a mana azul. Esse draw não foi nada bom. Aqui eu consigo colocar bastante esquilo, mas eu perco o jogo, né? Até coloco bastante esquilo, mas não adianta muita coisa. Ah, eu devia ter feito Rite of Flame, talvez, antes. Turno quatro. Vou fazer mana preta e verde. Tá. Vou fazer uma mana... Já tem uma azul. Você tem que fazer uma vermelha pro First Day of Class. Uma verde. Vamos ver o que tem aqui no topo. Pétala de Lotus. Vamos fazer o pre-ordem. Não é que veio mesmo. Caramba. Pessoal, eu não... Vou até falar pra vocês. Eu não sei direito o que eu tô fazendo aqui, mas deu certo. De algum jeito, acabou dando certo. Ele tá com... Quantos eu já fiz? Seis. Tá, tô batendo quatorze só. Se eu tivesse... Ah, aqui eu sacrifico o GG. Caramba. GGzão, hein? Eu não tenho... Eu não tenho lesson. Ó, GG, hein? Combo. Caramba. Pô, pessoal. Eu fiz... Cara, eu fiz essa lista que não faz... Não faz... Vocês viram aqui, né? Eu fazendo a lista. Fiz ela assim em questão de segundos. Aqui era GG, pessoal. Beleza. Sideboard... É isso aí mesmo. Nossa, com um B ainda. Turno 4. Não acredito... Deu tudo certo, né? Porque aquele... Era só um pre-ordem não ter funcionado que a gente perdia, mas... Mas deu pra mostrar aqui que o deck tem potencial, né? E pá, essa mão sem... Tem pelo menos o Storm aqui, mas sem draw direito. Ó, tudo bem, né? Vamo lá. Balanceado. Vou fazer essa aqui que faz mana vermelha. Eu não vou querer fazer o loot igual. Como tu ganhou? Tu viu? Tu viu ali? É que, na verdade, o Weather Day Storm é o esquilo, né? Eu fiz... Eu fiz... Quantos esquilos? Eu fiz uns 15 esquilos com o ímpeto. Blood Rites, tá? Tô assim? Chegou no meio do combo. Ah, eu vou botar lá no YouTube essa partida, talvez. Na real, eu devia ter feito uma deck tech, né? Vamos a proxy. Proxy no mall aqui, né? Três manas, matrona, tá? Deve fazer um sidezinho, né? Só pra pelo menos dizer que eu tenho um side. A carta é um meio empty, mas daí você faz first day e fica até melhor. Mas não é meio empty porque ela custa metade, né? Será que ele combo agora? O que ele buscou? Skirk. Posso esperar um turno? Mas, na real, eu acho que eu vou ter que ir pro combo agora. Vamos tentar, vamos tentar. Turno três. Não custa nada. Pelo menos a gente faz bastante esquilo, né? Se nada der certo. Cara, vamos estourar aqui. Fazer o Night's Whisper. Não baixei terreno ainda, tá? Isso é importante a gente lembrar. Na real, peraí. Eu vou fazer o ritual primeiro. Agora eu faço o Night's Whisper. Ó, tá vindo, tá vindo. Tá com vinte e um de vida. Eu vou... Eu tenho o Looting também pra fazer, né? Só que eu não sei se eu vou... Eu tenho que ter mais uma Fast Mana pra conseguir fazer o Looting. Fazer o seguinte. Estourar aqui pra vermelho. Comprar uma carta. E tal sombrio. E tal sombrio. A gente faz o Looting. Deixa eu ver. Quatro, cinco, seis, sete. Fazer o Looting. A gente descarta duas. Ah, não baixei terreno ainda, né? Eu posso fazer o Ratchet of Flame e adiciono duas vermelhas. Night's Whisper e coisa, né? E... E aqui. Eu faço... Eu já tenho uma Ratchet of Flame no cemitério, né? Eu faço aqui. Tá. Beleza. Vai faltar um. Não, faltou... Nossa, letal. Caramba, é muito fácil, mano. Caramba, é muito fácil combar, mano. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Turno três. É, claro. Ele não interagiu nem nada, mas... Isso aqui é... Turno três win, né? Eu fiz... Quantos... Quantos que eu... Quantos que eu fiz aqui? Eu fiz... Onze. Eu fiz onze 2 barra 2. Aqui é letal, né? E outra coisa, né? Nem sempre eu vou estar contra combo também. Então, às vezes, eu posso até... Melhora mais ainda. Sim. Cara, eu não sei se eu combei aqui, na real. Eu acho que eu combei, né? Eu fiz... Eu fiz pra um... Eu fiz pra onze ou pra dez? Pra dez eu tiro a matrona, né? Ah, não sei. Ah, deu. Pra mostrar um pouco aí como é que funciona o combo, né? Acho que dá pra fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer... Pra onze... Onze pra onze, beleza. Eu vou cortar essa parte aqui. Agora eu vou fazer a deck tech que eu vou botar antes da gameplay, tá? Então, é o seguinte. Eu vou fazer 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 o seguinte. Obrigado.